Será lançado oficialmente no próximo dia 17 no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília, o livro Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. O objetivo da publicação é auxiliar advogados, magistrados, promotores, ministros e estudantes de direito sobre as mudanças na lei. Sobre esta obra e sobre também o novo Código de Processo Civil Brasileiro, eu converso agora ao vivo com o advogado e professor Joaquim Spadoni. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo aqui com a gente. Bom dia. Explique para a gente qual é a diferença entre Código de Processo Civil e o Código Civil Brasileiro. O Código de Processo Civil é a lei que regulamenta como a justiça funciona. É ela que diz como é que se pede alguma coisa para o juiz, como que o réu se defende, quais os recursos cabíveis, que provas que podem ser produzidas. Já o Código Civil é aquela lei que diz qual é o seu direito. Então, o Código de Processo Civil faz o Código Civil funcionar na prática. O Código de Processo Civil é aquele que vale na prática, lá no fórum, lá no tribunal. É ele que vai fazer com que a sentença seja proferida a seu favor ou contra. Por exemplo, o prazo de um processo tramitar na justiça é o Código de Processo Civil que determina. Então, quando a gente critica, por exemplo, a sociedade como um todo critica o poder judiciário. Ah, está demorando demais para julgar um processo. O problema é que o magistrado está respeitando o Código... O Código de Processo Civil, exatamente. E esse novo Código, por que que ele foi... quer dizer, por que que houve uma atualização aí? O que que exigiu o Congresso Nacional em Brasília e a Presidência da República sancionar o novo Código de Processo Civil? O Código anterior era uma lei de 1973. E, de lá para cá, houveram muitas alterações na sociedade. Você vê telefone celular, computador, meios de comunicação inexistentes na época e problemas da sociedade que não existiam naquela época. As coisas hoje são muito mais rápidas e o processo precisou se adaptar. Então, a lei precisou se adaptar à nova realidade. Então, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele tem justamente esse objetivo. Ser uma lei mais rente à realidade social de hoje. Como o comércio eletrônico. Como o comércio eletrônico. Que na década de 70 não existia. Exatamente. E aí, quanto tempo o Congresso demorou para votar esse novo Código de Processo Civil? Em 2010, foi formada uma comissão de juristas no Senado, que teve uma primeira ideia, um primeiro esboço. E o Senado votou esse projeto. Isso foi para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ficou mais uns 3, 4 anos. E agora, em março, finalmente, terminou a votação e a sanção da presidente. Quando que entra em vigor o novo Código de Processo Civil? Diante das inúmeras alterações que ele está trazendo, foi necessário se estabelecer um prazo para ele começar a valer. A lei já foi publicada, mas o Código de Processo Civil só começa a valer daqui a um ano. Ele começa a valer no dia 17 de março de 2016. São quantos artigos o novo Código de Processo Civil? Aproximadamente 1.100 artigos. E a gente precisa, então, estudar. E aí, quando fala a gente, a sociedade brasileira como um todo, não é só os profissionais de direitos. Exatamente. As alterações são tantas e o Código de Processo Civil impacta tanto no funcionamento da Justiça que é preciso começar a estudar, começar a entender os problemas que esse novo Código vai ter no dia a dia da gente. E qual a relação desse livro que vai ser lançado no dia 17, em Brasília, com o novo Código de Processo Civil? Esse livro, ele é um comentário de todos os artigos do Código. Ele explica quais são as alterações, como que a Justiça vai começar a funcionar de 17 de março do ano que vem para frente. E as pessoas precisam começar a se inteirar dessas modificações porque, de uma hora para outra, a Justiça vai começar a funcionar diferente. 130 juristas foram convidados para escrever esse livro. O senhor foi o único matogrossense. O senhor tratou de quantos artigos ou quais temas principais nesse livro? Os breves comentários sobre o novo Código de Processo Civil? A gente teve a honra de ser convidado pela professora Tereza Ruda Alvim Vamber e nós comentamos todos os artigos que dizem respeito à audiência de instrução e julgamento. São 11 artigos. E fale para a gente de alguma novidade sobre isso. Como que era antes pelo Código de Processo Civil de 73 e o que passa a valer a partir do ano que vem? A audiência de instrução e julgamento era, ainda é, né? A audiência muito travada no sentido de que os advogados não podem fazer as perguntas direto para as testemunhas. As perguntas sempre têm que ser feitas para o juiz para que o juiz reencaminha a pergunta para a testemunha. Então, você imagina isso no dia a dia, forense, com o volume de processos que existe. A audiência não anda, né? O novo Código muda isso. Os questionamentos serão diretamente para as testemunhas com a interferência do juízo quando necessário. A outra coisa é que o juiz agora vai poder fazer a audiência não presencial, via eletrônica, utilizando algum programa que venha a ser estabelecido, com a testemunha fora da comarca ou em casa doente. O juiz poderá ouvi-la mesmo assim. Sobre esse prazo para entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, em março do ano que vem, essa fase também é de adaptação? Vou dar um exemplo aqui. Concursos públicos, currículos de faculdades de direito, prova da UAB, todo esse arcabouço aí, tem que também considerar a partir do ano que vem. Quando que eles começam a se preparar conforme o novo Código de Processo Civil? É preciso que se comece a preparar agora, porque se a gente pensar bem, um ano vai ser pouco. Os tribunais precisam se preparar porque o funcionamento dos processos vai ser diferente. Então, toda estrutura que trabalha com o direito processual, com o processo, com o andamento dos processos, precisa imediatamente se dar conta disso. Estamos explicando melhor isso aí, quer dizer, o magistrado, nós acabamos de citar, você acabou de citar um exemplo aí de pergunta para testemunhas, já tem que começar a fazer um treinamento, uma capacitação, simulações agora em 2015, e os próprios advogados também, os promotores de justiça, porque a partir de março do ano que vem, essas regras começam a avaliar isso. Uma das grandes alterações do novo Código é a obrigação de existir uma conciliação entre as partes, através de mediadores formados. Os tribunais precisam começar a preparar esses mediadores, porque no dia 17 de março do ano que vem, eles têm que estar trabalhando. E quem tem esses mediadores? São os servidores efetivos do Poder Judiciário? São profissionais de direito, arregimentados junto à sociedade? São profissionais do direito com preparação para mediação, é uma preparação específica para isso, para ter a habilidade de fazer as partes chegarem a um acordo, e que os tribunais vão precisar fazer concurso para isso. Agora, o cidadão que está com algum processo na Justiça, um processo nessa área civil, ele também precisa se preparar para essas novas regras ou não? É sempre bom a gente ter uma ideia de como funciona o Judiciário. O Judiciário faz parte do nosso dia a dia. Então, o cidadão precisa ter uma ideia de como que a Justiça funciona, até para ele colocar isso em consideração quando vai entrar com uma briga judicial. Um esclarecimento importante, essas novas regras começam a valer para novos processos que vão entrar na Justiça a partir de março de 2016, ou vamos imaginar um processo deste ano, que continua no ano que vem, aí quando chegar lá em março, mudam-se as regras dele. Como é que vai funcionar isso? Existem regras de transição estabelecidas, mas a regra maior é, a partir do dia 17 de março, todos os processos passarão a andar de acordo com a nova regra, com algumas exceções. Muito obrigado pela sua presença, parabéns por ser o Mato Grossense representante nesse livro. Muito obrigado.